Você tá brigando pelo controle, né? Verdade, pelo controle. Um cara no chat falou, porra, tá muito mais legal que o Podpá, vamos ficar aqui. O cara tá brigando, mas muito melhor. Podpá é dois bandidos, né? É verdade, né? Bandidinho do crime. E o tamanho daqueles meninos, né, gente? Estão parecendo o Sérgio Minotti e Fabiano mesmo. Eu fui lá, é um sucesso. Muita gente me conheceu lá, você acredita? É, mas é o maior podcast hoje. E o pessoal gosta muito daquele podcast. Dois meninos que não tem nada demais, né? Não, não tem nada a agregar pra sociedade. Nada a agregar. Só um que eu gosto mais que é o Igor, né? Porque tem meu nome. Eu que dei o nome dele de Igor, sabia? O nome dele é Flávio. Mas ele chama Igor, porque eu falei, por que você não põe Igor, que é mais legal? Ele falou, boa, mas eu posso ser o Igão e ser seu Igor? Eu falei, tá bom. E o Mítico? Ah, Mítico é coisa de macumba, não sei. Coisa de bruxaria, né? Porque ele é bruxo, sabia? Ele falou, gingai do Leviô, você é do Pico. Ô, Igão, ô, Mítico, beijo, viu? Seu podcast é legal. Quantas horas você ficou lá? Ah, eu corto o assunto, que eu não gosto de fazer muito. Ah, boa. Eu falo, nossa, gente, ó. Ele vai levar minha vó no jiu-jitsu. Mas você ficou mais lá ou no Vilela? No Vilela. Ali é em casa de privado, né? O Vilela... É por isso que ele grava na casa dele. Ele tranca a porta, você não sai. E ali tem um mofo ali embaixo, que é um lugar que tem mofo em filtração. É no porão dele na casa dele. Aquele fungo vai te dando uma viagem psicodélica. Quando você vê que você tá há três horas falando com o Vilela, eu falo, Vilela, o que aconteceu? Tô há três horas falando com você? Não tem mais assunto, eu preciso ir embora. Aí ele fala assim, mas eu perdi a chave. Ele mente. Ele fala, não, vamos render mais aí. Faz aí um TikTok. Vilela, eu quero ir embora. Eu quero ver a rua. Eu quero ver o sol. Ele fala, não, peraí. Vai focar a gente com coliforme. É terrível. Eu assisti um filme ontem tão bom, meu. Chama Tusk. Você já viu isso aí? Que o cara vira um leão marinho. Não, nunca assisti. Ô, louco, meu. Nossa. O cara prende, o menino vai numa casa de um cara lá que tem coisa antiga. Ele fala, ó, senta aí, um cadeirante. Ele fala, senta aí, vamos tomar um café. Toma um café. Ele diz, mas quando acorda, cortou as duas pernas dele. Ele falou assim, né? Que se foi picado por uma aranha. Você lembra que eu putasse as pernas. O médico veio aqui. Aí, no outro dia, ele disse, ai, você tem meus braços, né? Aí, ela me picou de novo. Muito obrigado. Quando vai ver, ele virou um leão marinho. Ele pôs um corpão... Bizarro, muito legal. Assim, recomendo pra vocês. Você que gosta dos filmes Trash, né? Eu gosto mais Trash e... Você viu a referência que eu mandei pra você fazer a capa? Só uma coisa terrível, né? Só. E aqui, você tinha um talk show também, pra falar em Trash, que... Como é que era o nome daquele? Pô, tinha um DVD, você vendia os DVDs. É, eu fiz dois DVDs, né? Eu fiz De Cara Com Maligno, que era um falso documentário. É, o De Cara Com Maligno. E fiz também o... Como é que chama o outro? Tá demitida. Não sabe nada do que eu faço, então não precisa trabalhar comigo. Vai embora. Vai fazer show lá pra duas pessoas. Ah, Anny. O De Cara Com Maligno é muito bom. Salvou por pouco, hein, Anny? O De Cara Com Maligno foi foda. Acho que foi um dos primeiros mock, né? Assim, do falso documentário a ser postado. E a galera não tinha noção nenhuma que aquilo era falso, né? Isso que foi maravilhoso. Eu senti privilegiado, porque as pessoas me xingavam mesmo. Falaram assim, como é que você faz isso com... Rafael Cortez, humilha ele. Como é que você faz isso com o Bruno Luiz? Você tá falando mal da Bruno Luiz na cara dela? A pessoa não acreditou que era tudo roteirizado, né? Que bom, fizemos um bom trabalho. Sim, bom pra caralho. É muito divertido aquilo. E aí fizemos também o De Cara Com Maligno... O Quinto Maneamento, que é uma rádio novela. A gente fez uma rádio novela gravada ao vivo no teatro. Um teatro dentro da sapataria eu fiz. Você tinha que entrar dentro da sapataria. Aí dentro da sapataria, no fundo tinha um teatro de 30 pessoas. Fizemos lá. Aí quem fez as vozes foi o Emílio, foi o Gentili. Teve o Murilo Couto, o Léo Lins. Fizeram as vozes. É, o Diquinho. É, legal. Fracasso, né? Como tudo que é bom, não deu certo. É, fracasso. Mas... Vendeu tudo também, não tem mais. É raridade hoje em dia. Quem tem, é raro. Daqui, isso daí... Quando você morrer, isso aí vai valer ouro. Verdade. Às vezes na live eu sorteio uns, né? Que eu tenho alguns ainda, eu sorteio uns, mas... Aliás, esqueci de trazer camiseta pro dia da loja. Tá com a lojinha? Não, eu tenho uma loja, que é uma loja de camisetas muito boa. Que faz estampa pra vários influencers. Tipo a Vents. Você tem a sua Vents. É, mas não é só eu, né? Tem várias outras pessoas que tem. E eles fazem estampa maluca. Aí tem boneco Josia, indiana, não ia trazer, esqueci. O senhor Paulo tomou vacina com a camiseta do... Ai, que... Cannabis, o velho tomando vacina. Gente, o seu Paulo é a pessoa que eu mais sinto falta de fazer show. Qual que é a frase da camiseta? Como é que é? Só me vê quem fumou ou não? Só me vê quem fuma. Só me vê quem fuma. Outro dia teve um show no Hilário. Tentei fazer o seu Paulo pegar uma senhora lá. Não deu. Quase. Faltou isso aqui, ó. Mas ele foi pra cima. O seu Paulo é desenrolado, pô. Verdade. Ele tá usando as roupas da Vents também. Ele parece um motorista de ônibus. Ele tá com um camisão assim da Vents. O seu Paulo é muitos anos que ele vai nos shows da gente, né? Muito tempo. O seu Paulo tava lá ontem no laboratório. Todo vídeo meu tem uma cabeça de alho, assim, no vídeo. Eu tenho um texto só do seu Paulo, que eu acho que é uma hora, só do seu Paulo. Ah, que maravilha. Você ia fazer um show, não ia fazer alguma coisa assim? Com o que ia ter ele? Não, em qual... Ou foi o que você gravou no ao vivo que ele participa? Como é que foi? Ah, eu... Tem algumas gravações que eu fiz e ele tá... E ele tá, tipo, da abertura do meu Facebook, no final ele tá assim. Venha para o Facebook do Igor Guimarães. Ele aparece na nuvem. Isso é muito bom. Eu acho que a gente poderia fazer um show em homenagem ao seu Paulo de aniversário pra ele. O tanto de anos que ele estiver fazendo no aniversário vai ser o tanto de comediante que vai participar. Entra e faz um minuto ofendendo o seu Paulo e sai. E sai e interage com ele. E aí é um ótimo especial. Legal ter esse pessoal que vai sempre, né? Eu gosto muito dessa turma. Não, o seu Paulo já conta... Como é que fala? O seu Paulo tá sempre com uma mina diferente nesses shows. Vocês repararam nisso? Ele tá sempre com uma garota diferente acompanhando. Seu Paulo não me engana, não. E dá uma segurança, tipo assim, ah, tem rosto conhecido. Aí você vai fazendo em um lugar que é meio maligno. Tá o seu Paulo lá e fala, poxa, já tem uma pessoa aqui pra dar uma moral pra nós, né? Põe na plateia. Tem alguém pra rir, pra bater uma palma. É verdade. Ah, aí você vê que o nosso show do podcast tá um fracasso que nem o seu Paulo ainda pegou o lugar dele. É verdade. Você sabe que o show tá ruim quando não tem o seu Paulo na plateia. Esse é o show, é o parâmetro que tá indo mal. Que ninguém tá querendo, né?